Galera, tudo jóia? Olha só, aproveitando a tarde, que a tarde tá bonita, pra poder dar um passeio, só que eu não estou sozinha, estou acompanhada com alguém que veio do Brasil, vem aqui beber. Olá, tudo bem? A minha filha, e a gente vai dar uma voltinha lá no centro, então agora que tá dando certo, agora que tá dando certo da gente lá no centro hoje, com certeza a árvore de Natal tá lá, tá tudo bonito, com motivos natalinos, e aproveitar, vou aproveitar pra fazer uns vídeos, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem, então vem com a gente! Tchau, tchau! 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 São aproximadamente 4 horas da tarde, ainda tá bem cedo, bem claro. A árvore de Natal já tá posta, olha só que imagem, pessoal! Bastante gente por aqui. Daqui pra noite vai aumentar mais o número de pessoas por aqui, que é a noite que vai ficar bonito. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Bom, estamos dando uma voltinha por aqui Acompanhando como é que está a tarde, está bonita Não são nem 5 horas da tarde, mas o tempo já está dando o sinal que já vai escurecer Escurece cedo nessa época por causa do inverno E eu estou aqui com a minha filha, que faz de menos de 20 dias que ela chegou, certo? Certo E o que ela está achando do Portugal? O que você está achando do Portugal? É outra história, né? Lindo demais Muito legal Cada detalhe é muito bonito Recomendo a vocês a virem E é isso Estou amando cada dia a mais Muito bonito Comida japonesa que nós almoçamos hoje Comida japonesa Show de bola Muito bom Barato também É Detalhe Na semana que ela chegou, já começou a trabalhar Isso Graças a Deus Isso é muito bom Muito bom Graças a Deus que Deus está encaminhando tudo 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 E é bom quando a gente coloca todos os nossos planos diante de Deus Sendo da vontade dele Portas se abrem Caminhos são feitos no meio do mar Para nos fazer passar a pés enxutos Ou seja, a vitória é certa Não é? Exatamente Então é isso pessoal A gente vai continuar dando mais uns flashs aí E Você está convidada para continuar com a gente nesse passeio, tá? Tá bom demais por aqui Tchau 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 Tchau